Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo no canal Voa das Bonecas e eu quero dizer que sempre é uma honra estar aqui novamente com vocês, tá bom? preparando dicas e receitas para o seu dia a dia a receita de hoje é um pão feito com farinha integral e farinha de centeio essas farinhas são muito boas para a nossa saúde porque elas são ricas em fibras o que nos ajuda numa digestão mais lenta e numa liberação mais gradual de açúcar do nosso sangue ok galera vamos lá para a receita bom a gente vai começar fazendo a mistura com o fermento e a água adicione o fermento junto com a água e deixe descansar por aproximadamente uns 10 minutos depois a gente vai pegar todos os ingredientes secos a gente vai misturá-los adicione as farinhas o açúcar o sal e mexa e depois só depois a gente adiciona os ingredientes solúveis ok galera pães a gente precisa sovar então nesse caso a gente vai apenas usar a travessa para misturar os ingredientes e depois já transfira para a bancada e comece a acariciar sua massa o pão integral é aliás como todos os pães integrais eles têm muitas fibras o que faz com que seja necessário uma fermentação maior com maior tempo tá então é de seu pão dobrar de volume dependendo do clima da sua região pode demorar um pouco mais ou não ok galera depois é só assar forno a 180 graus por aproximadamente uns 40 minutos 45 minutos e depois é só degustar ok e 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 galera visita nossa página no instagram arroba voodas bonecas e acesse também o nosso site voodas bonecas.com lá você vai encontrar várias dicas e todas as nossas receitas do canal vão estar lá também ok galera fiquem com deus você que não é inscrito deixa um like se inscreva compartilhem esse vídeo aí com a família com os amigos e até a próxima fui e 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